Você não sabe ainda o que fazer nos próximos dias aí pra se divertir? O querido Rodrigo Vasconcelos mostra pra gente o Destino Cultural. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo ao Destino Cultural. E aí, vocês estavam com saudades? Então presta atenção nas dicas de hoje. Está em exibição nos cinemas o filme Megan. Dima trabalha em uma empresa de brinquedos que usa inteligência artificial para desenvolver Megan. Uma boneca super realista, programada para ser a maior companheira de crianças e a maior aliada dos pais. E depois de inesperadamente ganhar a custódia da sobrinha que ficou órfã, ela pede a ajuda da boneca para cuidar da menina. Porém, por ser um protótipo, Megan ainda vem com alguns erros de sistema. Temos que desativá-la. Caramba, eu achei que fossem meus amigos. E de 21 a 30 de janeiro, acontece aqui em Rio Preto o Festival Janeiro Brasileiro da Comédia. Este evento foi criado em 2003 para comemorar os 30 anos do Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto. Em 2023, o festival completa 21 anos de história. E é um projeto composto por espetáculos nacionais do gênero da comédia e também tem outras atividades, tudo de forma gratuita. Mais informações no site da Prefeitura de Rio Preto. E a Casa do Teatro, em parceria com a Prefeitura de Arassatuba, realiza de 22 a 29 de janeiro o Festival Arassa Alegria. O festival de teatro e circo levará humor, entretenimento e diversão para vários bairros da cidade. Além dos espetáculos, serão oferecidas várias oficinas. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. E de 23 a 27 de janeiro, em Urupês, acontece o Cine Família. É um cinema ao ar livre. Terá filme todos os dias a partir das 7h30 da noite. A sessão e a pipoca é de graça para a galera. E essa é para quem gosta de esportes. De 27 de janeiro a 12 de fevereiro, na cidade de Salles, acontece a 8ª edição dos Jogos de Verão, com diversas modalidades esportivas e participações dos municípios da região. Informações da Secretaria de Turismo e Esportes da cidade. No dia 28 de janeiro, às 4 horas da tarde, no Sesc aqui de Rio Preto, será exibido o filme Tromba Trem. O filme mostra a Gádia, um elefante sem memória. Ele vira uma celebridade do dia para a noite e acaba se afastando dos seus velhos companheiros de viagem no Tromba Trem. O estrelato dura pouco, pois ele acaba se tornando o principal suspeito de um misterioso sequestro. Você é o verdadeiro sequestrador de animais! Ele tem um PowerPoint! Também no dia 28 de janeiro, no Sesc de Birigui, às 3 horas da tarde, terá a oficina de dança que propõe investigar, brincar e dialogar com os movimentos junto com a música. E a nossa dica de leitura é o Jogo da Amarelinha, lançado em junho de 1963, lá na Argentina. Foi uma verdadeira revolução no romance em língua espanhola. O livro é o relato do amor entre um intelectual argentino no exílio e uma misteriosa uruguaia, ao acaso das ruas e das pontes de Paris. É um marco na literatura do século XX. E, para curtir em casa, a nossa dica é um bom filme antigo, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Os mutantes são caçados impiedosamente pelos sentinelas, que são robôs gigantes. Aos poucos, sobreviventes precisam viver escondidos. Caso contrário, serão também mortos. Entre eles estão o professor Charlie Xavier, Magneto, Tempestade, Kid Pride e Wolverine, que buscam um meio de evitar que os mutantes sejam aniquilados. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Espero que você aí de casa tenha gostado e bom fim de semana! Viu só quanta coisa bacana você pode fazer no final de semana, né? Desde estourar uma pipoca e ficar em casa assistindo um filme antigo, lendo um bom livro, ou até pegar a família e passear em tantos lugares que o Rodrigo passou pra gente, não é, gente? Toda sexta-feira tem destino cultural aqui no SBT e você!